Estar com você na virada do sol É compreender o que há de melhor Cada vida na transformação Na natureza me traz a noção Na verdade eu não vou chorar Hoje sempre o que a terra veio me ensinar Sobre as coisas que vem do coração O que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você na virada do sol É compreender o que há de melhor Cada vida na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sempre o que a terra veio me ensinar Sobre as coisas que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você na virada do sol É compreender o que há de melhor Liberdade pra dentro da cabeça 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 E vem do coração, pra que eu possa trazer, sair e pra você, liberdade pra dentro da cabeça, liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça, liberdade pra dentro da cabeça. Obrigado, São Paulo! Obrigado por essa noite especial e inesquecível. E Emajá, Buda, Oxalá, Jesus Cristo e tudo que é de bem, o universo proteja a vida de vocês, São Paulo! O que é que ele tá na vaga e bola em cima, toca a mão forte e dá uma grita! Oxalá, Oxalá, Oxalá Punches! A CIDADE NO BRASIL Aplausos Eu não vou embora, eu não vou embora...